As terras indígenas ocupam cerca de 13% do território brasileiro, quase a totalidade está na Amazônia, lugares de muita riqueza natural e protegidos pela Constituição Brasileira. Mais recentemente, porém, o governo federal tem investido contra esse direito dos chamados povos originários. Quais são os interesses envolvidos na exploração das terras indígenas e as políticas públicas possíveis? Esse debate foi feito no Fórum Permanente Terras Indígenas e Interesses Nacionais. Nossa ideia de trazer esse diálogo sobre esse tema, trazendo pessoas de diferentes setores da sociedade, da universidade e do próprio Estado, a nossa ideia ao promover esse diálogo, esse encontro, é justamente promover esse espaço de reflexão. Então é muito importante a gente ocupar esse espaço da universidade, que é um espaço público, um espaço de toda a sociedade, para poder refletir sobre essas questões que são muito sensíveis e que são interesses de todos. A deputada federal e advogada Joênia Wapichana foi uma das convidadas. Ela é coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas. Já atuou no processo de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e participou da sessão na Câmara, que votou parecer contrário a itens da reforma administrativa do governo federal, devolvendo a FUNAI ao Ministério da Justiça e sua atribuição de demarcar terras indígenas. Em relação ao posicionamento da Raposa Serra do Sol, é uma das terras indígenas que eu venho atuando e que o presidente já em campanha já teria dito, ah, vamos rever a demarcação da Raposa Serra do Sol, nenhum milímetro a mais. Eu tenho a dizer que a questão é um dever constitucional, não é uma ideologia em relação a terras indígenas, povos indígenas, não é um posicionamento simplesmente político. É um dever que está amparado de uma forma bem clara no artigo 231 da Constituição, que coloca na responsabilidade do Poder Executivo na União esse dever de demarcar conforme os critérios constitucionais, levando em consideração os aspectos ambientais, os aspectos culturais, religiosos, em relação à necessidade de desenvolver suas atividades econômicas, inclusive pensando na sobrevivência física e cultural das futuras gerações. A defesa do direito às terras indígenas está diretamente ligada à defesa da biodiversidade e do meio ambiente como um todo. Relatório recente divulgado pela Organização das Nações Unidas mostrou que há um milhão de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Os indígenas são considerados os guardiões da biodiversidade. A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha comparou imagens das roças indígenas com a monocultura. Nas roças do médio Rio Negro, não só é importante haver muitas plantas diferentes, mas existe uma ideia de que as plantas devem conviver umas com as outras, até que existem plantas que beneficiam outras, que na agronomia na realidade está se descobrindo que é isso mesmo, que existem plantas que beneficiam outras, mas isso é uma prática indígena que vem da valorização da diversidade, da importância de ter uma roça diversa, uma roça que tenha muitas coisas diferentes, que é uma visão completamente diferente da monocultura. Basta você olhar no mapa e você ver que os territórios mais bem conservados do ponto de vista ecossistêmico, da floresta, etc, etc, das formações florestais, são aqueles territórios que são de reservas indígenas. Luiz Marques é autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental. Ele afirma ainda que a floresta amazônica está no limiar de se transformar em outro sistema que ameaça a sobrevivência da sociedade. Grande parte da umidade que vem para o sul do continente é gerada pela própria floresta. Então, as secas que já começaram a ocorrer na Amazônia, em 1998, 2005, 2010, 2015, 2016, são claros sintomas de que o sistema todo está oscilando. Se a floresta amazônica continuar a ser destruída como vem sendo destruída, e a gente deve temer que ela seja destruída agora num ritmo até mais rápido, todas as condições que sustentam os alicerces da vida no planeta serão colocadas em risco de uma maneira extremamente forte, irreversível, e antes de mais nada, o que vai ser apetado vai ser a própria agricultura brasileira.